Para profissionais que exercem o trabalho por conta própria, a contribuição para o INSS garante benefícios como auxílio-doença e salário-maternidade. E para ajudar, foi lançado um guia rápido de previdência para autônomos. É cuidando do cabelo das clientes que a dona Marinês tira o sustento da casa. Com 47 anos, ela trabalha na área 27 e todo mês paga o RPA, o recibo de pagamento autônomo, e contribui para o INSS. A ideia é receber a aposentadoria no futuro como complemento da renda. Se eu me desgastar futuramente, eu não tenho como trabalhar, porque é um movimento muito repetitivo e vai chegando ao certo longo do tempo que nós vamos precisar parar. De alguma forma, a gente tem que ter uma aposentadoria. Os autônomos são profissionais que exercem seu trabalho por conta própria. Se contribuírem, esses profissionais têm direito aos benefícios do INSS, como aposentadoria por invalidez ou idade, auxílio-doença e salário-maternidade. Para ajudar esse grupo, o governo federal lançou o Guia Rápido de Previdência para Autônomos no portal gov.br. O Guia dá dicas de planejamento financeiro, explica quais os planos de pagamento que os autônomos podem aderir, qual o percentual que vão pagar e se é possível receber o piso ou o teto. Também há informações sobre a contribuição dos microempreendedores individuais e sobre a previdência complementar. Eu faço todo mês a contribuição junto com o contador, então ele me manda, eu já contribuo direto e a gente faz o possível e o possível para manter. Obrigado.